Olá, de janeiro a maio de 2017, o período em que o saldo de empregos formais no mercado de trabalho brasileiro apresentou resultados positivos, as vagas voltadas para os trabalhadores que têm ensino fundamental completo ou incompleto encolheram. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados confirmam uma maior vulnerabilidade no mercado de trabalho formal dos brasileiros para quem estuda menos. Quanto menor a escolaridade, maior a chance de ficar desempregado, aponta a pesquisa. Os números mostram que o inverso ocorreu nos primeiros meses do ano com os trabalhadores com ensino médio e superior, mesmo incompleto. Aqueles que têm diploma universitário tiveram o melhor resultado. Até maio acumularam 85 mil novas vagas. Este grupo é uma minoria no país. De acordo com estudos recentes, somente 14% dos brasileiros entre 24 e 64 anos haviam concluído o ensino superior até 2015. Os trabalhadores com ensino médio completo ou incompleto já correspondem a 52% dos adultos. Fecham o período com um saldo positivo de 43 mil vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, todos os trabalhadores foram afetados com saldos negativos do emprego formal. Mas com a escolaridade maior, foram menos prejudicados, com o encerramento de 54 mil postos. Entre os trabalhadores com ensino médio, o saldo ficou negativo em 250 mil vagas. E os que têm um ensino fundamental sofreram com o fechamento de quase 600 mil vagas. O maior número entre os três das maiores classificações. Legenda por Sônia Ruberti